A CIDADE NO BRASIL 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 A Vida de roça é boa demais Meu compadre A gente se olha esses dias que está tudo parado aí Quem mora na cidade grande tem que ficar intocado Porque não tem como sair né Aí fica difícil Mas nós da roça roda essas roças tudo aí meu compadre Aqui o bicho corre mesmo Porque nós também corre dele E lá vamos nós Olha que lugar bonito Olha que paisagem Vai fumando aí Que maravilha Tudo é vizinho nosso Isso aqui um dia A gente pode gravar no vídeo Que isso tudo um dia vai acabar Até nós acaba né Fazer o que né compadre Só que na verdade isso não acaba Fica aí né Chega um Nós vai embora Vem outros Aí do mesmo jeito O que acaba é bobo Sabe que terra e bobo nunca acaba Aí é verdade Por que? A terra não acaba O bobo Cada dia nasce mais bobo Então fica só bobo Aí Eee TÉ Faltando O bobo que é bobo fica mais bobo É É faltando só um quilombr Pra eu chegar a minha ação Aé Aé é o boi Ctó Cuidado man Tem que sair correndo Você viu적命 Olho O boi tem que sair correndo Aí Dá o boi Cês viram essa placa O outro cês correm Vocês saem do carro e correm Olha lá, companheiro! Olha o morro! Olha o morro! Aí é mesmo o morro! Agora ela subiu o morro! Ah, rapaz! Olha o morro! Olha o morro aí! Parece o chapéu! Queee! Vocês que moram em cidade grande e não conhecem a nossa região do município do Frey às vezes vocês tem vontade de vir aqui, mas pelo ouvido vocês ainda veem o muncado ainda, né? Nós tivemos essa alegria de fiomar um pouquinho da estrada pra vocês. Agora já às cinco e pouco da tarde, já tá chegando quase a boca da noite. Aí, ó... Lá na serra, lá já é... já é o Frey, mas aqui não dá pra ver a cidadinha ainda. Então ainda nós estamos três quilômetros chegando, mas estão chegando no assalto. Olha o assalto, Paulo! Mas nós vamos pro Frey, né? Vamos lá pra nossa cidade, Coluna. Tá vindo o Frey, da Santa Polônia do Frey, município do Frey. Vamos lá pra Coluna. É isso mesmo, né? É, nossa cidade. É... Cidade bonita, viu? É bonita. Pode vir que nós... Tem espaço. Olha o que é o... Era o antigo Paulo de Síria. Era, não era, né? Campo de futebol, o povo gostava de bater a bolinha. Dava um movimento. Hoje acabou tudo, hoje... Sumiu, todo mundo sumiu. Parou, foi tudo mesmo. Aí a Plata ali... Ainda mora um ali naquele trem de baú ali, não sei o que. Doido. Saca! Tudo é doido mesmo. Isso aí não foi na... Doutor Paião, não. Não, isso ali não. Lá, vamos nós. A Coluninha lá, a Serra da Coluninha. Ali, se você vai ali... Passa, vai para a Água Limpa, se quiser. Lá, logo lá, pode ter um trevo. Olha o carro aí... Passando o carro aí... Vai para o freio. Nós lá para a Coluninha. Ó, lá vamos nós. Ó... Aqui, compadre, que é a Serra da Piedade. Ah, é mesmo? Vai para a Piedade, né? Aí, o trevo aí de beira. Ó, e a Piedade. Serra, não. Nem fala serra, não é brincadeira. É verdade. É verdade. É verdade. Ó, é maravilha aí, o bagado bonito. É. Ó, ó. Belezura. Aqui. Aqui. O cara mexe de madeira, vende areia. Vende de todo. Ó, aí é bom, amigo. Olha só. Parente. Parente aí também. Do primo. Tudo é... Que tudo é com pote. Pote e primo. Esse dia é tudo com guai, né? É. Tudo com guai. Olha. Aqui é... Aqui na sala é com um pade. Aqui porra da roça tudo é com um pade. Vai um salzinho aí, ó. Ah, vai. Tem que ter cuidado. Aqui bebeu. Aqui é golo. É, rapaz. Ó. Isso aqui para quem não conhece, ó. Tudo com guai. Aí, a casa do pai do Hugo aqui lá da coluna. É Pedro Paulo, né? Pedro Paulo. Zé do Paulo. Zé do Paulo. Eletricista. Gente boa demais. Gente boa. Barra. Agora... Chegando logo agora. Vamos passar perto da casa da... Da irmã do Barra. Ó, o... Como é que chama? Adão. Adão, meu senhor. Ó, o Adão. Adão, gente boa. A irmã dele mora aqui. Aqui, ó. É mesmo, meu compadre. É mesmo. É verdade. Aí, ó. Aí, ó. Aí, aí. É isso mesmo. Gente boa demais, rapaz. Loga a posse ali também, meu compadre. Tem a mãe do Lucimar, né? Que é a... Nossa irmã também, né? Nossa irmã. É verdade. Nossa irmã de Cristo. Nossa irmã em Cristo. Para quem não sabe, nós... Nós brinquedos, gente. Nós... 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 CCB. Congregação Cristã do Brasil. Aí, nós pica fazer esses vidinhos aí. Porque é o tempo passar, né, galera? É isso aí. Porque a gente é bobo mesmo. Mas... Para servir a Deus, nós não é bobo, não. Aí, já tem que ser espiritual, né? É. Então... Aí, é diferente, né? Nós não misturamos a coisa. Não misturamos a coisa, né, compadre. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É. Saudoso, né? É. Gente boa demais também, compadre. Mas foi... Como diz, né? Cimeira. Aí. Aqui que mora a nossa irmã, né, compadre. É nessa curva aqui, ó. É essa aqui, ó. Olha lá. A casinha lá. Deu para ver um pedacinho da casa. É. Deu para ver. Mas dá para ver um pouquinho a mais, ó. É. Aí, compadre. Que bom demais. Aqui também tem outra casa aqui. Agora o barro da Garrafada. É. O barro da Garrafada. É esse aqui, né, meu? Esse aqui é de verão, ó. É. Esse aí é o barro da Garrafada. É o barro da Garrafada. Ah, maravilha, eu tenho aqui, aí, aí, olha lá, ó, maravilha, então, logo à frente ali é o terreno do Jardim também, irmão do Dê, do Dê, o Jardim, filho da, acho que já é a mãe dele que é costureira, irmão do Sr. Renato, é isso, é uma coisa assim, né, Dias lá, é pedreiro lá de cidade, é companheiro também, gente é boa demais. Eu não tô com pressa, não, não tô com pressa não, mas tá pesado, uma trolete atrás não é fácil não, né, tem que puxar os treinos, tem que parar meio de filmar, não tem jeito, né, e a noite tá chegando, escuridão aí, ó, tem não, é muito difícil, né, aí é eucalipto mesmo, é eucalipto, a cidade é calipto, Aqui é a terra do calibre, aí cê entrar aí dentro aí fica esperto que cê sabe que onça te come. Tem aí quilombo de quilombo de talento. Cachorro que até falou de onça aqui, aqui é terra, viu? É, aqui tem onça, aqui se brincar é comprida, mano. Aqui cê acha a onça beleza. Rapaz, aqui as caras tem uns vídeos que eu gosto desse demais. Essa é gente boa. Gente boa demais eles rapazes, é engraçado, né? E o compadre, aquele compadre lá, o Gentalha. Faz graçado. Gente boa demais. Aquela mulher eu acho que é esposa dele, que tá sempre junto ao vídeo lá. Mas é tudo escrito. É joinha mesmo. Mas cê tá inscrito no canal. Tem que a gente boa, né? Eu também sou inscrito, compadre. É. Mas tudo é inscrito. Os outros também são bons demais. Todos são maravilhosos. Todos é bom. Agradecer nossos mil inscritos aí, né? Na estrada, né compadre? É, nós não ouvindo mil inscritos no nosso canal. Até hoje de manhã eu saí, compadre, tava mil e 32. Só tem que agradecer aos mil e 32, não? Verdade, compadre. E faz... É uma alegria, né? É. Vim com a gente. Com certeza. Isso aí, compadre. Eles precisam de nós, nós precisamos deles, né compadre. Isso aí, compadre. É um pelo outro. Isso aí, compadre. Se um ajuda o outro, tem jeito não. É um crescer também. É, crescer junto. Não pode ter inveja. Não. Porque se tem inveja, nada vai pra frente, né? Todos vão crescer. Crescer junto. Nós posta um vídeo aí e agora esses dias tá apertando que às vezes pode vir acontecer aí que nós pegou trabalhar e... E os vídeos pode vir por, às vezes, uns três na semana aí. Mas nós vamos ver que pode melhorar aí, né, galera? O Magazine lá vai fazer maravilhoso. É, que esses dias ainda tá difícil porque... Pra sair da porta de casa lá, porque... Agora vai calçar a nossa rua. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, irmão. É. Graças a Deus a coisa agora melhorou. Então, é bom demais. Tem que dar... Nossa cidade tá muito boa lá. Nós vamos preparar um rodeio bacana ainda pra fazer. É, que coisa boa. Depois nós vamos fazer uma fecinha. Aí, galera. Vocês vão inscrever aí no canal que nós é fraquinhos. Vocês ajudam nós e nós ajudando vocês aí, ó. E nós estamos juntos. Vamos lá. A galera aí da China que apoia nós. Ah, ele tá lá também, amigo de barril. Sempre tá comentando também. É, sempre comentar lá. Mostra o adutor com um pesado. Ai, gente boa. Assistam as virtudes lá. Abre as pra eles. Abre as pra eles. Tem... 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 Tainlandês lá que mostram lá. Que mostram... Um zinho muito bonito. É, tem lá. Os caras lá pescando. É, é muito bonito. Eu vi lá uns pescando lá também. Tem as culinária. Tem as ponta culinária também lá também. Nós também muito amiguinha dos culinários. Nós certos vi tudinho. Mas os amiguinhos acertam os zinhos lá, amigo. Porque quatro mil horas não é fácil conseguir quatro mil horas não. Se nós acertam os zinhos, vocês acertam os nossos. Vamos lá. Eu sei que não é fácil entrar aí pra assistir os vídeos todos. Porque de acordo que vai crescendo a inscrição do canal, aí fica difícil pra gente ver. Mas tem aqueles mais chegados. Nós vamos olhando. Aqueles vão chegando também. Nós vamos dando a forcinha. Tenho um pouco de paciência. Que devagar chegamos lá. É, mano. É, mano. Verdade. Tava uma motinha na nossa frente aqui. Uns companheiros também. Vamos lá. Tem que ir devagarzinho. Porque... Tudo conhecido. A gente não pode querer se precipitar e nem passar. Tudo conhecido. Tudo amigo. Agora nós estamos chegando na BR-117. Isso aí. E vamos tocar pra esquerda. Aí no sentido da coluna. Que é 15 minutos. No sentido da coluna que vai sentir Goiães e Belo Horizonte. Mais um companheiro passando aí. Pra vir tranquilo. É, é, é. Vai devagar, meu companheiro. Cuidado aí. 15 minutinhos só aí. Pra você ver. Não precisa de correrinho. Não. É rápido. Pra sair de lá até chegar no trevo aqui. É muito perto. Até aqui, né, companheiro. Saindo lá deu 16 minutos. É, mano. No trevo. Ô, rapo, mano. Isso aqui é um perigoso. Porque é um trevo. Porque temos cuidado. É, ó. O povo aqui é muito educado. É. Esse aqui é um cruzamento aí. Tem caminho. Tudo, cumpadre. Tudo, cumpadre. Tudo, cumpadre. A noite tá chegando. Cidade maravilhosa aí, ó. Chegando aí o... Maravilha. Coscadinho na estrada é um perigo. Perigo. Choveu muito. Maravilha. Não pode correr muito, não. Aí, meu companheiro. Esse cumpadre aí da frente vai devagar. Mas não pode. Isso aí consegue tirar carteira fora. É, isso aí tira, viu. É. Ele apertou um pouquinho agora. Vai. Vai apertou o pé. Isso tá parecido no jaco lá, mano. É não, mano. Isso tá no freio. Ah, é. Eu tô vendo que o jaco... Vou cortar isso. É. Vai melhor, meu companheiro. É. Porque se tá muito devagar. Parece que se tá quarenta por hora. É. Aí não tem jeito não, né. É. Mas não pode passar dos cem, não. Não pode passar dos cem, não. Não pode passar dos cem, não. É. Não pode passar dos cem, não. É. Junho e julho. Eita. O moço tá vendendo essa fazenda do lado. Porque se eu tivesse dinheiro eu comprava. Olha. Fazenda boa. Essa fazenda aqui, ó. Luxo. Luxo de tal. Fazenda. Mas... Pena a gente não ter, né. É difícil. Mas tá bom. Se alguém interessar tá aí. Nós vamos começar a imprimir dinheiro, companheiro. É, rapaz. Tem que tá danado. Tem que tá imprimir dinheiro aí. Igual nós faz nossos vídeos aí. Nem tá conseguindo. Tem que tá... Só assim, né, companheiro. Só assim, mas... Mesmo assim. É dinheiro falso, né. Só do lado, né, companheiro. Pois não é coisa não. Que os vão pegar e nós estamos fodidos. Só do lado, né, companheiro. É. Ah, isso aí. Isso aí, né. Aliás, que eu tirei. Tá que mais, não. É. Isso aí, né. Isso aí é... Zueira. Que mexe com cor de roça. Também ninguém tem. Que cor de roça, ó. É troca de galinha pro galo. Verdade, mano. Leite com café. E... E assim vai embora. É trocando isso aqui. É. Esboquite. Esboquite. Fechou, rapaz. É o calçamento que vai calçar a cidade aí. É, né. Fechou. Fecharam tudo, né. Calçando tudo. É o prefeito. É isso aí. Isso aí merece meu abraço. Abraço aí pro nosso prefeito Sardinha. Sardinha, bruto. Tem feito um serviço muito bom aí na cidade. Já tá vendo. Vai fazer, né. Nós somos políticos, velho, gente. Mas... Sardinha, é. Agora ele vai. É, mas nós temos que conhecer que o nosso prefeito, que é um cara muito importante. E o cara que faz, faz mesmo pra nós aí. É. Trabalhando honesto. E aí trabalhando, trabalhando na nossa rua lá e aí fica boa. Já tem começado a fazer resgoto. Resgoto. Tem que ficar bom demais. Isso. Muito bom mesmo. Agora tá chegando na cidade. Chegando na nossa cidade aí, ó. Chegando na nossa cidadinha, pra quem não conhece. Cidade aí. Tá chegando. Na noite. Não vai dar pra vocês ver direito. Trevo nosso aí, ó. Aí o trevo. Ainda não, né. É, mas tá chegando. É, mas tá chegando. Cidade maravilhosa. Tá chegando. Pra quem não conhece aí, ó. Aí. Firmando aqui dentro do carro aqui. Firmando ali. É o trevo. Aí, ó. Todo mundo, compadre. A entrada da cidade. Ali, ó. É a linda Maria. Todo mundo conhece. Lá, vamos nós. Aí, logo aqui é o cemitério. É uma coisa que ninguém gosta não, né, gente? É. Vai chegando a entrada. Mas a entrada é o cemitério. É, ele é o ponto de vacação do povo. Tá aí nosso irmão aí, ó. Nosso irmão também. Aí, ó. Donde essa padaria aí. Aí. E aqui todo mundo é compadre. Mais dois compadre aí. Pacho craíra. É. O Gieco é bruto. Barra pesada. E lá vai nós. Aí. Aí. Aqui é o Nardelo, né, compadre. Aquele dono do terreno lá. Alguém. Barra pesada aí. Dono da... Dali, Valto Penso aí, ó. Gente boa também. Gente boa até encostar. É a internet JVX. É, outra boa também. Eu, mano. Precisou de internet pra procurar. E ali é a GEDAR. É a GEDAR, né? É. É também. Eu, na verdade, tô com essa aí, compadre. Porque eu já tenho aqui. Tá certo. Mas a gente, como diz, não pode ir por todos, né? Que fica difícil, né? É. Todos são boas. Todos são boas. Todos são boas. Tanto faz um quanto a outro. Tudo bom. E o nosso amigo do Tocilinho também ali. Tudo amigo nosso. Tu cumpadre. Tu cumpadre. Tu cumpadre. Tá aí também. Tu cumpadre. Aí a construção do dedé também. Gente boa. Nosso cumpadre. É. Para dedé. Para dedé. Para dedé. Para dedé. Para dedé. Aí o nosso cumpadre é o Martinho. Aí o carro do nosso perfeito. Aí o nosso cumpadre é o Martinho. Aí o nosso cumpadre é o Martinho. É o carro do nosso perfeito. É da onde? É, não. É, não. Você tá enganado, meu cumpadre. Tá enganado aí, cumpadre. É não, cumpadre. Essa aqui é a mensagem do nosso cumpadre. Essa aí que é a mensagem do cumpadre, Sadinho. Sadinho, é. O nosso prefeito. Mesra cumpadre. Mesra cumpadre é boa demais! Precisou da mensaria. Precisou. Só ligado. Todo mundo aqui muito. Todos eles aqui é bom demais E é bom demais A peçaria também aí Peçaria aí é do União aí E de irmãos também E aqui nós vamos parar, galera Me diz aí agora O que é que eu vou fazer Se ela é forte